É pra tocar teu coração Sem tantas portas que bati, nenhuma se abri, o que será de mim? Estou andando em labirintos, ó meu pai, eu sinto Que vou perecer, se não cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas que o tempo deixou E só me machucou Limpa as feridas, pai Passa teu bálsamo Faz cicatrizar, ó Faz cicatrizar Limpa as feridas, pai Passa teu bálsamo Faz cicatrizar, ó Faz cicatrizar Com teu bálsamo vem me curar Com teu bálsamo vem me curar Filho já estou chegando Tua voz estou escutando e vim te ajudar Filho vim te ajudar Teu pedido de socorro Tua voz de choro me fez levantar Do trono me fez levantar Por isso eu vim te ajudar Alegra o teu coração Alegra o teu coração porque ele está chegando Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas que o tempo deixou E só me machucou Limpa as feridas, pai Passa teu bálsamo, pai Passa teu bálsamo Vai cicatrizar, ó Vai cicatrizar Com teu bálsamo vem me curar Com teu bálsamo vem me curar Filho já estou chegando Tua voz estou escutando e vim te ajudar Filho vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho tua voz de choro me fez levantar Do trono me fez levantar Doas lágrimas vou enxugar O teu pranto eu irei cessar E todas as feridas Filho vou cicatrizar Filho já estou chegando Tua voz estou escutando e vim te ajudar Filho vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho tua voz de choro me fez levantar Do trono me fez levantar Por isso eu vim te ajudar Filho vim te ajudar Filho vim te ajudar